Oi, eu sou o Diogo e eu vou desenhar no Microsoft Painting, ou o MS Paint ou o Paintbrush. Na época eu era criança, o pessoal chamava de Paintbrush. Esse é o programa mais velho que existe pra desenhar ou pintar no computador. Ele vinha com o Windows 95. Eu imagino que 99% das pessoas que estão vendo esse vídeo nunca usaram o Windows 95, 98, enfim. Porque eu usava esse programa pra pintar animalzinho na escola quando eu tava na segunda série, ou seja, em 1996, se eu não me engano. E o programa é esse aí. Como vocês podem ver na tela, ele é um programa bem limitado pra pintar no computador. Ele tem pouquíssimas ferramentas, eu vou mostrar rapidinho elas pra vocês. Essas duas de cima eu vou pular, que é de seleção. Aqui ele tem a ferramentinha do lápis, uuuuh, olha que maravilha. Lata de tinta, até aí sem segredo. Tem uma ferramentinha de spray aqui, que só tem três tamanhos, que você usa pra fazer uma pichação ou uma sombra. Uma ferramenta pra você fazer linha reta, daí você pode escolher alguns tamanhos. Tem uma aqui que você pode usar pra fazer curvas. Uau, incrível, né? Mas na época era muito da hora. Tem algumas ferramentas de fazer forma geométrica. O que eu vou tentar fazer hoje, então, é uma obra de arte. Um belíssimo desenho usando esse programa de 1900 e sei lá quanto. Se vai dar certo? Eu não sei se vai dar certo. Porque na época de escola eu não desenhava tão bem. E ainda tinha que desenhar com mouse. Isso me lembra uma vez que eu fazia aula de informática. Outra coisa que não deve existir ainda é que tinha uma senhora lá. E era tipo, básico do básico. Daí o professor falou pra classe, pega o mouse e clica no X. Ela ergueu o mouse assim, ó. E ficava tentando bater com o mouse na tela. É mentira, ela não tentava bater com o mouse na tela não. Mas ela foi com o mouse pra cima e falou, o que eu faço agora? Tá, eu não vou tentar desenhar com mouse. Porque, ó, se eu tentar desenhar com mouse, deixa eu mostrar pra vocês o que acontece. Vou tentar aqui fazer um Harry Potter aqui pra vocês, ó. Porque o negócio, ele não tem sensibilidade nenhuma. Não, mano, é que nem os programas novos que, tipo, é bem mais fácil de você mexer. O Responde, tudo certinho. Pode ver que a própria linha dele já é toda meio tremidaça. Ah, tem um pincel aqui, galera. Esqueci do pincel. O pincel tem tamanhos e formatos diferentes. Então vai dar pra dar pra fazer o nosso Harry Potter aqui. Fazer um raio. Tá triste hoje, né, Harry? Olha o cabelinho dele. Tá lindo, tá lindo. Então eu esqueci de mostrar, mas tem esse tipo de pincéis diferentes aqui que nós vamos usar pra contornar. Pronto. Essa é a primeira obra de arte do dia, feita pelo Pablo Toscasso. Então com o mouse vai ficar incrivelmente mais difícil. Então eu vou usar a minha digitalizadora, que é essa daqui, junto com a minha canetinha. Deixa eu apagar o Harry aqui, a borracha é quadrada, olha que beleza. E vamos começar. Não tem camada, então eu não sei porque eles colocam um lápis pra você fazer o rascunho, se você não tem como você apagar o rascunho depois. Mas vamos lá. Pra começar, eu vou tentar fazer aqui o rosto do Tosco. Dá um oi aí, Tosco, pra galera saber quem é você. Mas esse não tá valendo ainda, esse não é oficial. Caramba, galera, é tudo muito torto de mexer no negócio aqui. Não vai de acordo com o que eu quero. Não é que é torto, deixa eu te explicar. Não tem sensibilidade nenhuma. Ainda é que quando você passa, fica tudo tremido. Inclusive, se você quiser testar, fazer um desenho no computador como as crianças de 20 anos atrás faziam, eu vou deixar o link aqui do site que eu tô usando, né? Que eles fizeram uma versão desse Paint Brush Online pra galera brincar mesmo. Porque, assim, eu não tenho Windows 95, tá? Eu posso ser velho, tipo o Mago Merlin dos desenhos, mas eu uso um computador atual. Então eu tô usando a versão online. É, tá tudo meio que torto, mas até que tá saindo, né? Vamos tentar contornar, que acho que essa é a parte que mais pega. Não, eu tô fazendo besteira aqui. Não vai adiantar eu contornar. Por quê? Por isso que eu usar a lata de tinta vai sumir tudo. Então eu vou ter que fazer como se eu estivesse fazendo numa tela, uma coisa cobrindo a outra. Assim, se eu pegar e pintar, ele vai... Nossa, gente. Ele não cobre o rascunho, é verdade. Tá na mesma camada. Que negócio doido. Ou seja, você realmente tem que desenhar sem errar. Como vocês estão vendo aí embaixo, existem pouquíssimas cores. Deixa eu ver quantas tem. São só 28 cores. Então por isso que o Tosco entrou pro Simpsons agora. Tá todo amarelado. Ah, tá ficando bonitinho, vai. Galera, se vocês estiverem ouvindo uma música de fundo, eu acho que vocês não estão ouvindo. É porque o microfone não capta. Mas se por acaso vocês estiverem ouvindo, meu vizinho, ele resolveu acordar hoje todo feliz. Sábado, 8 horas da manhã e colocar a música mexicana. E nem pra ser a música do Coco, pra animar todo mundo. Isso porque eu acordei mó tranquilão. Falei, vou desenhar igual a quando eu tinha 8 anos. Vai ser muito divertido. Daí começou o vizinho com a música alta. Eu sentei pra gravar o vídeo a primeira vez. Esparou errado o alarme de incêndio do prédio. Todo mundo saiu catando cavaco no corredor. O que que tá acontecendo? Isso, sábado. 8 horas da manhã, como eu comentei pra vocês, então. Então é por isso que eu tô animado. Porque não tem como você não acordar depois disso. E também porque eu tô tomando um café nessa belíssima caneca do Stitch. Olha que da hora que eu ganhei da minha esposa. Que é a Renata Selle, que tem o maior e melhor canal de arte no YouTube. Primeiro link na descrição. Entra lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Beleza? Vamos voltar pro Tosco aqui, ó. Que tá ficando lindo, garoto. Como eu fiz um monte de linha jogada pra tudo quanto é lado, eu não tô conseguindo usar a lata de tinta, ó. Porque ele não cobre aquele primeiro rascunho que eu tinha feito. Vamos dizer assim, né? Aquela linha azul. E não existe pincel grande também. Eu tenho que vir aqui dando a maciota. Com toda a paciência que o meu vizinho me tirou com sua música mexicana. Pintando parte por parte. É como vocês podem ver, é um programa bem limitado, já era de se imaginar. Porque se eu usava na escola, quando eu tava na segunda série, Eu acredito que ele já deve ser bem mais antigo que isso, né? E tá difícil o negócio aqui. A hora que vocês forem fazer, vocês vão ver aí. Aliás, quem fizer um desenho e quiser me mostrar, eu ficaria muito feliz. Eu adoro ver as coisas que vocês desenham. Me marca no Insta que tá aí na tela, que eu vou lá dar um coraçãozinho. E ver o que você aprontou nessa ferramenta de senhores artistas. Ah, galera, com a sombra tá ficando legal, vai. Agora, pra finalizar, eu vou tentar fazer só um contorno aqui. Que realmente é a parte mais... Não, faltou uma sombra no cabelo, né, galera? Tá, não tem sombra no cabelo, porque não tem marrom mais escuro do que eu usei. Então esquece. Já estou acabando a versão do Tosco de 1996. Ah, lá, ficou bonito, hein, galera? Vamos comparar, vamos lá do outro. Temos aí, então, uma versão do nosso querido personagem. O modo clássico, charmoso, que nem uma pintura antiga. E o todo moderno, feito com Photoshop, todo cheio de coisa. Todo pomposinho. Qual que vocês gostaram mais? Acho que os dois tem seu charme, né? O Diogo, de 8 anos, ficaria orgulhoso desse maravilhoso desenho aqui. Porque na época, com mouse, não saía nada. Parecia uma escultura feita com cocô. Mas agora ficou melhor, ficou melhor. Mas antes de fazer a obra de arte definitiva aqui, eu quero ver outras pessoas usando esse... Esse programa, pra ver se realmente dá certo. Daí eu achei um vídeo de uma pessoa fazendo a Mona Lisa no Microsoft Paint. Vamos dar uma analisada aqui. Olha, de começo, tá ok. Tá ok, até agora tá... Tá no nível do tosco de alguns minutos atrás. E a pessoa que fez tá falando que ele demorou duas horas e pouco. Eita! Ela não era assim que eu fazia na segunda série, não. Caramba, que absurdo. Mas, gente... Calma, deixa eu dar uma pulada aqui, que o vídeo é grande. Ô, louco! Tá bom, talvez eu, pequeno, não sabia usar direito. E eu, grande, continuo não sabendo. Caramba, que impressionante. Eu vou até pular pro final aqui, galera. Mas se vocês colocarem Mona Lisa, Microsoft Paint, vocês vão achar esse vídeo. Meu Deus, que absurdo! Tá ok, o programa é limitado pra quem não sabe usar. Acabamos de concluir isso. Caramba, eu não sei se eu tô em choque por causa da qualidade ou por causa da música mexicana do meu vizinho. Mas que ficou impressionante. Ficou! Uau! Beleza, agora eu aprendi. Agora é a minha vez de fazer algo clássico e bonito. Ou de passar vergonha de vez, né? Porque agora ferrou. Então, galera, eu vou tentar fazer um rosto também aqui. Talvez, talvez... Talvez não fique tão bonita quanto a Mona Lisa que nós vimos agora. Porque eu acredito que aquela pessoa tá praticando desde 1996. Só falta a pessoa ter feito no mouse, né? Daí tudo que eu falei não vale de nada. Mas não dá nada, não. Daí eu boto na thumb uma obra de arte renascentista. A galera fala, não é possível que ele fez isso. Eu falei, é, realmente não é possível. Se eu tivesse uns 20 anos pra treinar, talvez. Então me perdoe, galera. Me perdoe aqui, ó. A pessoa entra achando que vai ver o novo Leonardo da Vinci no Paintbrush. E acaba se deparando com esse Smurf amarelo que eu tô fazendo. Não, mas eu vou caprichar, eu quero fazer bonito. Porque hoje eu tô brincando, eu tô tirando sarro. Mas eu lembro que eu adorava essas aulas que eu não tinha. Era sempre de... Eu lembro até o... Quando que era? Era sempre de sexta-feira. As duas últimas aulas era aula de informática. Mas assim, ninguém ensinava nada. Vou falar a verdade. Vamos falar a verdade aqui. Ninguém me ensinava nada. Mas você podia ficar brincando no Paintbrush. Que era só isso que tinha. Pra falar que ninguém ensinou na aula. Primeira aula, o cara falou, ó. Isso aqui é a lata de tinta. E aqui você pode usar pra fazer uns desenhos. E aí o resto é problema seu. É, tá bom, né? Já é melhor que nada. E às vezes o professor escolhia umas pinturas pra você fazer. Alguns animais pra ver se você tava mandando bem. Então você tinha que pintar direitinho, bonitinho. Mas era tipo sempre três. Eu lembro que um deles era uma zebra. E eu ficava ferrado quando caia a zebra pra fazer. Porque a zebra em si é preto e branco. Já acabava com a metade da graça. Porque já vinha o desenho preto e branco. Tipo aqueles livros de colorir. E você só tinha que pintar o fundo. Porque você pintar, sei lá, zebra de azul, verde. E o professor falava, não, não existe zebra assim. Pô, esse meu toque é artístico, cara. Você está frustrando um artista, cara. Mal sabe ele que depois de 25 anos eu estaria aqui pintando esse emoji realista pra galera ver. Mas o tempo passa, galera. A prova é porque eu acabei de ligar. E o escritório do Prédio de onde eu moro reclamando da música. Talvez anos atrás eu escutasse a música e ficasse todo empolgado. Falei, o que? Festa? Oito horas da manhã, sábado? Arriba, muchachos. Estou indo. Toca do coco agora. Toca do Chaves, do Bonita Sua Roupa. Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu só quero acordar, tomar meu cafezinho, ficar pintando no computador. E eu acho também que é bem mais divertido, na verdade. Pra aqueles que gostam de desenhar no computador, vocês já tinham visto esse programa? Já tinham usado? Existe alguém aí que já usou isso? Caso sim, comenta aí. Caso você também não tenha usado, comenta pra mim se você já desenhou no computador e se sim, qual programa que você gosta de usar. Ou no celular serve também. E o que as pessoas ensinam na aula de informática hoje? Porque eu imagino que não seja mais o Paintbrush e realmente não tem ideia do que a galera passa na escola. Mas eu lembro que eu aprendi a mexer bem no computador. Bem assim, né? Bem do jeito que eu sei mexer até hoje. Quando eu fui fazer um curso de web design, que é tipo pra aprender a fazer site. Aí se eu tinha 13, 14 anos, eu falei, nossa, esse é o futuro, eu vou ficar milionário. Não fiquei, mas eu aprendi bastante coisa. Usar o Photoshop, enfim, um monte de programa que eu uso até hoje. Caramba, tá ficando cabuloso isso aqui. Eita, nossa. Mas na época os sites eram bem simples, porque a internet era bem devagar. Bem devagar, muito devagar. Hoje eu uso uma internet que sei lá, de 100 MB. Mas na época aquela internet que era discada com telefone e tal. Era muito raro quem tinha internet rápida. Rápida mais ou menos, né? Rápida pra época. Eu lembro que eu queria ganhar uns trocadas. E eu comecei a anunciar que eu fazia site e tal. Até que apareceu um cliente que eu não esqueço. É sempre o primeiro, é sempre umas bombas, né? Não é por nada não, mas eu tô falando a verdade aqui, né? Esse cara tinha uma empresa de seguro. Sabe, seguro de casa, carro, essas coisas. E ele queria um site da hora, que tivesse umas animações e tal. Só que naquela época um site com animação era terrível. Terrível. Porque demorava muito pra carregar, era um negócio horrível. Mas sei lá, o cara acho que tinha... Assim como eu, descoberto a internet recentemente, ele deslumbrou. Eu cheguei lá com, sei lá, 14 anos. E o cara, não, eu quero um site... Assim, a pessoa vai entrar no site e de repente, tá, 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 vê uns tiros na tela. Um barulho de tiro e tal, parece que tá trincando a tela. Eu fiquei assustado. Eu falei, uau, né? Que ideia excelente, é um site de seguro. O que você espera que o site passe segurança? Então é bem o contrário do que se espera. Aí o cara, não, não. Porque daí as pessoas vão entrar, ficar com medo e já vão fazer o seguro. Eu acho que não funciona assim. Principalmente porque a pessoa vai ficar assim, ó. No mínimo uns 15 minutos na frente do computador pro site carregar. Porque como eu falei pra vocês, demorava muito. Demorava muito mesmo. Daí quando ela entra, ela é baleada. E depois aí o cara tenta te vender uma parada que não conseguiu proteger nem o próprio site. Porque o próprio site levava tiro. Fiquei pensando, acho que não é uma boa ideia, né? Daí eu falei pro cara que não é uma boa ideia, ele não gostou. Enfim, não deu certo esse meu primeiro cliente. Mas depois eu consegui alguns. Ó, galera, não tô querendo falar nada não. Aqui, ó, não é uma Mona Lisa. Mas tem que tá ficando bonitinho, vai. Tá ficando um cartunzinho de uma simpatia sem tamanho. Galera, papo sério agora. Chega de história de quando eu era novo. Eu sei que vocês gostam, mas... Agora eu preciso da ajuda de vocês, galera. De verdade, de verdade mesmo. Respondendo apenas três perguntas. Primeira, qual é a sua idade? Isso é muito importante pra eu saber. Qual é a idade da galera do canal? Eu sei que eu já perguntei isso antes, mas há tempos atrás. E como eu falei, tem muita gente chegando e nossa tripulação tá aumentando. Então eu gostaria de saber qual é a idade de vocês. E o segundo é, qual o tipo de vídeo você mais gosta do canal? Ou o que você gostaria de ver aqui no canal? Vocês vão me ajudar muito, vocês não fazem ideia, galera. Então, por favor, dá essa força aí pra nós. E a terceira pergunta é se você consegue segurar o peido. Consegue? Então segura esse. Brincadeira, não vou peidar aqui no vídeo. Que é um pouco nojento, eu acho. Mas se você estiver segurando o peido do lado de alguém e quiser botar pra fora, usa essa. Usa essa que é muito boa. Que a pessoa vai dar risada e nem vai se importar com o cheiro. Agora deixa eu terminar meu desenho aqui, vai. Pelo amor de Deus. Era pra eu ensinar arte pros outros, olha o que eu tô ensinando. E eu acabei, galera. Vamos lá, eu sei que não ficou uma Mona Lisa que nem nós vimos aí, mas eu gostei. Eu achei que ficou bem bonitinho. Eu fiz um desenho do meu estilo, que é cartoon, que eu como mais gosto de desenhar. E eu achei que ficou simpaticão, ficou da hora. Vai dar uma nota de 0 a 10 pro meu desempenho. E eu gostei muito de fazer esse vídeo, galera. Foi uma nostalgia muito legal aqui poder usar esse programa de novo. E é por isso que eu falo, experimenta usar. Talvez não seja da sua época, igual do mago Merlin aqui. Porém, o desenho fica com essa cara antiga mesmo, né? Parece um personagem de jogo antigo. Sei lá, fica bem bonitinho. Eu acho que você vai se divertir fazendo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa. E acima de tudo tenha se divertido. Já vou dar um leve spoiler aqui, que o próximo vídeo que eu vou lançar no canal é o vídeo de arte mais estranho que eu já fiz. Então fica ligado aí no próximo vídeo, que eu acho que vocês vão se divertir bastante. Então é isso. Valeu, galera. Obrigado por tudo. Até mais. Tchau, tchau.